O evento tem a participação dos bombeiros da 1ª Companhia Independente de Bar do Gaças. Segundo o Sargento Andrade, no início da festa, houve quatro princípios de afogamento. São números, são informações que devem ser levadas em consideração, porque requer uma atenção especial, principalmente para quem adentra o rio e para quem toma aquela cervejinha. Afinal de contas, é preciso ter uma atenção redobrada. Olha, no dia de ontem nós tivemos quatro princípios de afogamento, mas como o pessoal já veio preparado, nós atuamos e evitamos o mal maior. Mas o fluxo de pessoas e a ingestão de bebida alcoólica é grande aqui na região, ainda mais nesse período agora. Então toda atenção é pouca, até pela característica do rio aqui, com muita corredeira, muita pedra, o que causa maior risco de afogamento. Até porque a gente está falando de uma combinação que não dá muito certo. Álcool e água. Isso, exatamente. E como vocês mesmos podem ter visto aí, a ingestão de bebida alcoólica está muito grande nesse evento aqui. E como o rio é a margem do evento, então o perigo aumenta, porque a pessoa está bebendo ali, vai entrar um pouco dentro da água, não sabe nadar e o que causa maior problema ainda para a gente. Mas graças a Deus tivemos esses princípios de afogamento, mas que foram rápido, atuamos e até agora nenhuma morte. E com fé em Deus não vai ter nenhuma até o final do evento. E aí Diana, como é que está a festa aqui na Cachoeira da Fumaça? Ney, é o primeiro ano que eu venho aqui e vou voltar todos os anos. É maravilhoso, a organização maravilhosa. O pessoal aqui é tudo de bom, o ambiente. Sem contar que essa beleza que a gente tem aqui, que é linda, né Ney? É o nosso rio das mortes. É o nosso rio, eu não conhecia esse lado dele aqui, né? A gente tem uma beleza tão maravilhosa perto da gente e a gente não participa desses eventos, né? Bem aqui do ladinho, né? A água está boa? Está gelada pra caramba, muito gelada, mas está muito quente, né? Bacana. Quem é esse aí do lado? É um amigo nosso que está na nossa turma. Tudo bem? Tudo bom. Você falou no Sandro Salles. Isso, eu gostaria de mandar um abraço aí para o Sandro Salles e fazer um convite para ele, ano que vem, para ele vir prestigiar o nosso festival de pesca aqui. Sandrinho, estamos juntos lá em primavera, mas quero você e sua presença aqui. Sandro Salles é um grande parceiro nosso aqui na TV Bandeirantes e com certeza, Sandro Salles. Logo, logo a Cachoeira da Fumaça vai saber esse nome aí, porque o cara é bom, né? Muito bom, Sandro Salles. Muito bom, muito bom. A gente prestigia o trabalho dele lá em primavera do Leste. Excelente parceiro, excelente profissional. Ano que vem, quero você aqui, Sandrinho. É isso aí. Um abraço, Sandro Salles. E tem um, eu não sei se é amigo, se é primo dele, cara, o Heraldo. O Erasmo? O Erasmo, Erasmo, muito parceiro nosso também lá de Pochorel. Gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal de Pochorel. Pochorel. Pochorel, vem prestigiar aqui o evento aqui de Cachoeira da Fumaça, festival de pesca, tudo de bom. O Erasmo eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acompanho umas lives que ele faz aí. O cara é muito louco. Ele é músico também, né? Ele é músico também. Erasmo e tem o Alex, né, que ele faz a dupla, Erasmo e Alex. E o Sandrinho, que é um trio lá tudo de bom. O pessoal é muito bacana. Como é que é o seu nome? O meu nome é William Chaves, mas sou conhecido lá em Primavera como Chaves. Valeu, Chaves. Um abraço. Esse programa aqui é Viver a Vida, Bande Primavera do Leste. Todo sábado de 11 ao meio-dia, aqui na Bande Primavera. Artemisa, e aí, o que você está achando aqui do evento na Cachoeira da Fumaça? Me surpreendi com a organização e eu acho que isso vale para a Nova Chavantina aprender com a organização daqui. É, assim, energia elétrica, água nas barracas, lugar para acampar, lugar hordeiro, não teve uma briga. O pessoal aqui vem para se divertir. Estou gostando muito e da próxima venho todos os anos e da próxima eu me senti tão segura que irei trazer meus filhos de tanta segurança que eu senti aqui. Bacana, você está acampada? Sim, acampamento. E muita gente bonita? Muita gente bonita, meu Deus. Ai, muita. Chegou quando? Cheguei ontem. Assistiu o show de Munhoz e Mariano? Sim, mãe. E hoje tem Guilherme Santiago! Sim, nem sei o que eles canto, mas vou também. Show de bola, Guilherme Santiago, logo mais à noite. Nossa, maravilhosa, a dupla é ótima. Ó, eu e o cinegrafista Roberto Vieira, nós chegamos aqui seis e meia da manhã e viemos com o propósito de mostrar o show de Guilherme Santiago. Mas nós vamos gravar durante todo o dia, toda a tarde e à noite no palco. A galera que curte o programa Viver a Vida vai conferir o show Guilherme Santiago. Muito obrigado aí, valeu? Valeu. Tudo de bom? Falou, Ney. Obrigada pela participação aqui, hein? Você que está ligado na Band Mato Grosso, no programa Viver a Vida, eu queria dizer o seguinte, ó, ó, ó. Cachoeira da Fumaça, município de Novo São Joaquim. Tudo bem aí, Roberto? Tudo certo com você? Deixa eu mostrar, Roberto. Roberto, me dá a câmera ligada aí, me dá a câmera ligada. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Esse cara aqui é o Roberto. Esse cara é o Roberto. O Roberto... Esse cara... Ó, bicho, eu não sei... Mostra a bunda do Roberto. Mostra a bunda do Roberto. O Roberto é o cara que... É o cinegrafista aqui. Ele que faz o sonho. Churrasco no ponto? É, no ponto. Água boa, cerveja gelada. Cerveja gelada, churrasquinho, pra nós na Cachoeira da Fumaça. De boa com nossos amigos, tudinho aqui, ó. Tudo amigo aqui, ó. Todo mundo aqui curtindo aí o evento. Curtindo o evento. Família, olha aí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha só. Olha, Roberto, mostra aqui. Isso aqui deve estar muito gostoso, cara. Isso aqui deve estar muito gostoso. Isso aqui... Parabéns, viu? Parabéns. Uma carninha aí. Deixa eu te falar um negócio. O que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a programação desse local aqui onde nós estamos? Ah, aqui é muito bom. Cachoeira da Fumaça, tudinho. Nossos amigos, tudinho. Todo ano eu venho pra cá pra nós divertir com a família e tudo. Mas os amigos, rapaz aí, mas tudo de boa. Família, né? É tudo em família. Porque é divertir pra esquecer o momento um pouquinho. Entendeu? Entendeu? De boa. Valeu, boa. Bom final de semana. Igualmente, pra você. Bom final de semana. Mostra aí. Quase que ela vai. Eu vou pra você. Ela tá ali. O evento aqui também. O evento aqui também é bom pra namorar, né? Moço de primeira. Primeira vez que eu vim aqui... Você é da onde? Chavantina. Primeira vez que eu venho e vou falar agora pra vocês. Eu não perdo não e indico pra quem quiser vir, o lugar pra você passar é aqui, viu? Aqui não tem tempo ruim, não. Pra onde o mar dá conta. Água boa. Boa da água boa, da barra, pode vir. Falando água boa, água boa do Rio das Mortes. Bom, também. Nossa senhora. E água limpinha, né? Parece que a água mais limpa que nós temos aqui na região é do Rio das Mortes. Como é que é o seu nome? Rogério. Valeu, Rogério. Sucesso. Tá com a família aí, hein? Opa, com certeza. Família, os amigos. Tudo de lado de Chavantina também. Beleza, Rogério. Um abraço. E aí, amiga? Obrigado aí pela... Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, viu? Tá curtindo o evento aí? Tô curtindo aqui. O evento aqui tá bom demais, né? E aí, você tá achando bom? Tô achando maravilha. Eu queria saber como é que faz pra fumar dentro d'água. Vamos lá, vamos lá. Mostrar aqui o pessoal de Nova Chavantina aqui. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, Nenão? Beleza? Aqui, meu vice-prefeito de Nova Chavantina. Ó, Nen, a primeira vez que eu venho aqui, pensa na organização. E eu sinto de Nova Chavantina, você como vice-prefeito, você tem toda moral pra fazer um evento igual esse aqui lá. É verdade. Ó, ó, olha aqui, ó. Olha só. Não, vamos lá, mas vai ter, vai ter, ó. Agora vem. Futuro prefeito nosso. Vai ter. Mas fui aqui, você tava falando, não vai filmar o futuro prefeito. Nosso futuro prefeito, agora vai ter lá, ué. É verdade. Nosso futuro prefeito, ali, ó. Nen. Tem que ir em dia. Isso mesmo. Não, nosso... Ei. Júlio, Júlio. Nosso. Praia. Na beira do Rio das Mortes. É nosso futuro prefeito aqui, ó. Hein, Nen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.